Abraça e ri Tente ser contente Com todo o poder da mente Abraça e ri Só no abraço vi Alguém ser feliz Sei Que tudo é rude Passei a juventude Lutando pra conseguir O mundo é podre De arma no coudre Quem saca primeiro Pode até sorrir Quem chora Implora Pede perdão Se humilha E fica na trilha Do não Quem saca primeiro Rir Sem obrigação Só por sensação Quem saca Não marca a toca Na toca de pagação Comigo não Nada sem tesão Amor Sem obrigação Quem abraça e ri Sabe de si Solta seu sol Fala do mito É doce Sem família Do remir Abraça e ri Amor é atitude Quem não dá um abraço Só sabe do aço Abraça e ri A sensação do abraço É a iluminação É a iluminação De si Então insista E faça o teste Se alguém lhe pedir Se alguém lhe pedir amor Peça um abraço O abraço de estudo Se é por emoção Ou coisa de puto Quem ama Quem ama abraça Com o coração Nas mãos Amor Sem abraço É pura Xalaça Amor De ocasião Abraça e ri Se sente-se bem Se for gostoso Vai fundo Quando o amor é bom Profundo Quem abraça alguém Abraça o mundo Abraça e ri 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 Abraça e ri